A gente vai lá, pra falar. Fica de lá pra falar, tá sempre aqui. Eu amo da Tia Valerica. Ai, é você que me acordou hoje. Vavó. Mamãe. Juni o Chavalin. Vem pra ele vai nele. Mãe. Mamãe. Ali, mamãe. Ali. O passarinho. E aí, Ami? A chatecha é valer. Tá o solzão aí na geléia. Na valeria. Não tá dando. A tarde de manhã tá vindo. A geléia tá no sol. Dois dias de manhã. Deixa eu botar isso aqui. Anda, mamãe. Anda, mamãe. Vai, mãe. Anda, mamãe. Eu? Ela é o homem que vai. Ela só dói. Eu? Eu tava do lado de que tava na mesa. Ela não foi, não. Eu tava. O que? O que? Não, tá dando. É, tô na tensão. Pode ser sair. Esconde os dois chaves. Porque o Júnior é trato. Ele é na chave todo mundo. Manda a chuveira aqui. Anda, chuveira. Vamos passar por sua mamãe. Viu? Ih, eu não tava, não. Tá bom? Tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Eu só dar um chavante aqui, ele só fica pronto. Aí, Júnior. Tá aí. Tá aí, André. E o Júnior, você quer até a cerveja. Se eu tenho, eu tô aí, é? Não. Bora aí. Vai, Júnior. Isso! Olha aí, Júnior. Olha aí. Que pra gente? Tem esse jogador aí, perfeita? O que que tá falando do bom? Tem. O que que ele já veio pra mim? Pra nós? O que o joelho é bom pra mim? A gente pega uma Coca Light também, que a gente compra pra mim, tá boa? A Coca Fair? Adão, cheio, que lindo, tá preso, tá? Aí, eu dá um abraço aí pra mim e pra mim. Vocês estão lindas. Eu vou passar a barra e passar a barra e deixar a gente fora por mim. Obrigado. Quem pode passar? A gente riu, mãe. Só pra acertar aqui. Vou botar o meu. Só pra acertar, né cara? Amor. Salve. Amor. Amor.